A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o e o Bloco, exatamente, cortando a lenda, arrasta a gama da Câmara Superior, da Câmara Superior, da Câmara Superior, da Câmara Superior, da Câmara Superior. Acontece também. E eu quero, na outra questão, ficar em dúvida daquele portador. Eu não faço ideia, quando eu tenho contato, enquanto o problema é entre a BASCORF, que viria ser, porque a legislação do Oriente do Bloco teve um arretudo, porque teve um pouco prazo lá no Rio de Janeiro. Quando a BASCORF fez uma reconstrução de legislação? O que eles voam, está a seguir na BASCORF , que vai estar acontecendo na BASCORF. De acordo com essa, desse jogo, vai me dar um recurso para que o gato tenha sido um disconnecto de uma EASCORF, que eu quero, depois, maior legislação e guarda os costos e isso tendo cada EASCORF, que serve essa parte do jogo, de condição de contratos da Leona e da BASCORF para repreender e trazer uma limitação ao sujo, aquele caso de uma corrente que nós estamos. Bom, nesse dia no dia em dia, 5 votos, favorável é a combinação da lei dos 5 votos, contrário a essa aí, a afetoria, o rendimento do seu judiciário, só do acordo com o meu dado positivo, só do acordo com o meu dado positivo, só do acordo com o meu dado positivo. A decisão do ano foi já, está decorrida, e que eu recorri pelo Ministério Público, e também na possibilidade de se combinar a lei. A decisão do ano foi, tomada, portanto, com o mesmo rendimento interno da própria Suprema Corte. O rendimento interno foi o outro, quando o acordo com o julgamento de um dado cópia, ela se teve a construção de lei e o desenvolvimento de um dado cópia, o mesmo, quando o julgamento de um dado cópia, o mesmo, o mesmo, o mesmo, dos impetos, do ano, dos impetos, baseado na decisão que foi muito favorável a lei. A outra coisa, o que é a afetoria do que é mais favorável a lei? A decisão que não ganha a prevenção da recursos brasileiros, proposta pelo Ministério Público e Federal, mas, portanto, a decisão do ano foi exata com a possibilidade de combinação das duas leis pela do noticiário a lei, que não havia interposto a lei, sério e a sorte. Então, essa decisão está dentro de um rendimento interno, dá-se só o rei, porque a decisão, entendendo, por conta do ministro, que não tem a maioria, que por conta de uma decisão, de uma sorte de pressa, no próprio rendimento, dá-se só o rei, por se tratar com a lei das cópias. Exatamente, a aplicação de 80% desta personalidade de retratividade, é também o benefício real. O técnico, exatamente, é o concepto de fato de verdade aqui também. Agora, Carina, além da questão do impacto diretamente relacionado com o caso, ainda houve outras considerações que tiverem ser levadas em consideração, dando mais debate em penário, entre elas, o fato de que o recurso entre ordinário tem repercussão em geral, no caso especificamente reconhecida. porque ele vem aqui as notificações real. Ele vem todo em chato, ele vem todo em bairro, e ele vem todo em bairro, e ele vem todo em bairro, para um bom jovem brasileiro, que teve a trutar, que uma matéria, ele vem todo em bairro, e ele vem do que a gente tem que fazer, pois ele não é nada, que é o nosso objetivo, e ele tem uma oportunidade, onde ele passa por um levo. Bom, vamos lá. Ah, que esse bar. Eu tenho um tempo para você, eu tenho um tempo para a gente aqui e aqui, eu tenho um tempo para o trabalho. Não é, porque não é isso aí que eu estou precisando, Eu acho que vou deixar aqui no лишro, então vamos fazer isso aqui no final, mas vamos lá. Agora vamos lá para mais agora e nós vamos ser aqui. Agora vamos entender um bom bom. Nós vamos ficar aqui. Bom, vamos começar mais. Vamos ver aqui no final. Vamos começar e aqui. Vamos começar. Vamos começar. que já foi, assim, perto. Então, com respeito, com a base dos elementos internos que temos, dando a função da correta, não passa a ser modificada, não é? Não, se você já pode julgar, não é que superar nessa modificação, porque aí a decisão vai passar a valer certinho, do momento em que ela for prenatada, da sua publicação, vai valer para todos os casos que forem prenatados. Como é que a decisão do Supremo vai valer? Então, para outro caso concreto, trazido, e mais vale a discutir, em relação à violência, por um sobresalto do Estado do Estado da Ardaó, esse décimo primeiro ministro, para outro caso, se não haverá em paciente ácido. Decisão importante no Plenário do Supremo Tribunal Federal, fechando esta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2011. O que é o Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi isso, foi relativo ao Senado Justo Constitucional. O que é o Plenário do Supremo Tribunal do Supremo Tribunal Federal, foi estabelecido que o que é o desligado dos tribunais regionais federais, e os tribunais dos Estados Unidos de Federal e Território, será composta por nome do ministério Cândido, com mais de dez anos de carreira, ou a advogada dos militares sobre o jurídico, e a reputação inundada com mais de dez anos de atividade profissional. Essa é a intenção, portanto, com esta quinta-feira. Previso-se na Constituição Federal, e eu penso que é justamente que o Tribunal de Justiça Militar de Estado de São Paulo, não teria essa previsão da sua contribuição, não negada pelo Ministério Público e não negada pela violência. Daí, vindo a discutir acerca da possibilidade ou não de anulação do julgamento e não negar a violação do princípio constitucional. Desculpa, como é que foi essa história que o Lula América acontecia na quinta-feira? Trata-se de uma reputação preliminária em 484.388, pela corte ministra na Coreia. Por exemplo, agora em Coreia, já tem os tribunais da Justiça Militar do Estado de São Paulo. Depois do tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que foi interposto por uma corte ministra na Justiça Militar do Estado de São Paulo, que pretende-se na Assembleia Militar, em que o recorrente foi anelado apenas 4 anos e 6 meses de detenção, que foram subindo 6 meses, se não está sendo o artigo 215K, de aparação de 8 meses, que é o artigo 216, em Júlia, um dos tribunais do Tribunal Militar. O recorrente aduou, entre os tribunais, depois do momento do recorrente, a Deus depois foi reconhecida a insuficiência do quoro do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que teve uma novidade de apoio do Tribunal de São Paulo. O recorrente sustentava ainda a violação da Constituição Federal, alegando ausência de um representante da OAB na composição do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que é um artigo governante. Um artigo armado por 5 meninos, na sequência média, para militares, nos 11 depósitos de carreira, e um artigo no Fidamento, e um advogado ou membro do Ministério Público. Para o ministro relator, a composição não atenderam a previsão quente do penal. Os tribunais, que ela tenha um balão de suas esplanesas e aquilo de que trabalham com o primeiro ano. Vou falar sobre o primeiro exemplo. Que a gente jogou o caminho é justo, do que esta ação de um attenso nesse livro que vai ser o mesmo anúncio. Ontem que a sua irmã está se estando em um lugar de direção da solidão. Então, o prefeito é um coração que leva para a vida e até a terra. O que é cada um? Ainda não se tem que dizer, mas, o que é que não quer dizer, também, porque não tem que ser um problema. Ainda não, assim, a gente não tem que dizer, mas não, a gente não tem que dizer, que a gente não tem que dizer, mas, a gente não tem que dizer, que o que é que é que é? da competição para o próximo ano também, da expansão de um outro site. A pessoa, isso é um dos três dois. É a ajuda daquilo, a gente tem que usar uma indivídua para a gente nunca trocar a sua boca. Bem, isso não tem nenhum trabalho para o outro ano, que é a sensação de um outro site, A comunidade é uma dos seus controladores e um dos seus controladores. A sociedade e a população é um dos seus controladores que acharam o ar. Uma reforma é complementar pelo 90%. A sociedade do primeiro, criado e meio-cogos afijados, é sempre ocupado pela graça e do caidão, embora tenha uma história restrita da vaga mencionada ali no seu público. Com essa fraudeza e os recursos dos meus intercursos, para afirmar o que tem que fazer essa forma. Essa é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter uma coisa super boa. Eu, primeiro, dar uma oportunidade em 30% do senhor, quando a senhora de São Paulo, é que se informa o caidão. Uma caidão é o seu público, e a outra é o agresso da advocacia. Por causa disso, e a consequência do Tribunal de Dússios Unitários da São Paulo, quando a atua e a guarda era destinada ao público, a decisão do governo, que é a apelação 5146 do Brasil na Bairro. Mas, em outra forma, houve um problema com a presença de a Pernambuco, que é o que tem que tomar a Pernambuco. A grande abalha é a sememunha, sememunha, poxa. Para o seu governo, o seu governo, o reporente nunca mais para a justiça da parte do cenário da proposição do Tribunal, quanto a quinto constitucional. Muito bom! Caio que todo seja um governo de França quente com os movimentos eζio, até hoje aparentemente, a prova dos Stephen叫做 glebareseletra. A CIDADE NO BRASIL Os braços de remédios nas ONG depois do trabalho aqui em Plenários.